Local, Centro de Pesca Taquari, Cidade de São Roque, São Paulo Olá amigos! Nesta matéria faremos um relato de nossa pescaria no pesqueiro Taquari no dia 26 de fevereiro de 2006. Nossas iscas nesta pescaria foram a massa de fundo e a salsicha de superfície, já pescando no estilo goiano em São Paulo no ano de 2006. Fisgamos muitos redondos na massa carnívora e muitas pincaxaras na salsicha. No final de tarde mudamos o sistema para a pescaria com boias e cevadeiras no sistema de palminho com miçanga, onde fisgamos outros tambas e vimos grandes exemplares saírem. Um forte abraço e boas pescarias! Márcio David A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Legenda Adriana Zanotto